Mãe, ele está me batendo Mãe, todo dia a mesma coisa Mãe, vou tomar uma decisão Mãe, não dá mais pra adiar Mãe, todo dia a mesma coisa Mãe, eu não tô mais aguentando Mãe, vou tomar uma decisão Mamãe, acho que eu vou me casar Pois do jeito que ele bate, mas ele me faz gamar Bate na cama e me faz gamar Bate no carro e me faz gamar Bate no chuveiro e me faz gamar Até a maria da penha desse jeito ia gostar Bate na cama e me faz gamar Bate no carro e me faz gamar Bate, bate no chuveiro e me faz gamar Até a maria da penha desse jeito ia gostar Quem bate em mulher é o tremendo covarde, ué Mas eu bato em mulher Tenho que falar a verdade Só bato em mulher do jeito que ela não reclama Porque em mulher só se bate na cama Bota ela de quatro, rá, e ela gama Porque em mulher só se bate na cama Porque em mulher só se bate na cama Bate na cama e me faz gamar Bate no carro e me faz gamar Bate no chuveiro e me faz gamar Até a maria da penha desse jeito ia gostar Bate na cama e me faz gamar Bate no carro e me faz gamar Bate no chuveiro e me faz gamar Até a maria da penha desse jeito ia gostar Mãe, ele está me batendo Mãe, todo dia a mesma coisa Mãe, vou tomar uma decisão Mãe, não dá mais pra adiar Mãe, todo dia a mesma coisa Mãe, eu não tô mais aguentando Mãe, vou tomar uma decisão Mãe, acho que eu vou me casar Pois do jeito que ele bate mais ele me faz gamar Bate na cama e me faz gamar Bate no carro e me faz gamar Bate no chuveiro e me faz gamar Até a maria da penha desse jeito ia gostar Bate na cama e me faz gamar Bate no carro e me faz gamar Bate, bate no chuveiro e me faz gamar Até a maria da penha desse jeito ia gostar Bate na cama e me faz gamar São de black no beat Embaçado de verdade De verdade